Pessoal, esta é a manchete de hoje, da Zero Ar do Rio Grande do Sul. Um quarto dos trabalhadores atua por conta própria no Rio Grande do Sul. O que é isso? Isso é bico, pessoal. Isso não é carteira assinada. É a tal da precarização do contratado por causa da reforma trabalhista que rasgou os direitos do povo. Vamos olhar de novo. Um quarto dos trabalhadores atua por conta própria. Essas pessoas vão ter menos salário. Essas pessoas não vão se aposentar. E além da reforma trabalhista que foi votada e nós votamos contra, agora tem a verde e amarela. A medida provisória verde e amarela. Nós estamos contra ela, porque você vai trabalhar aos domingos, você vai trabalhar nos sábados, você não vai ter a qualidade. da carteira azul, do décimo terceiro. Essa é a crueldade da reforma trabalhista que os votistas fizeram e da medida provisória verde e amarela. Sabe onde é que ela está? Está no Senado. Então, se tem uma mobilização para fazer, é para que o Senado não tire mais direitos do povo. Porque eu não quero que as pessoas, um quarto dos trabalhadores atuem por conta própria, sem a garantia de direito. É menos dinheiro para comprar comida, é menos estabilidade para ter casa, filhos não poderão mais fazer viagem ou estudar. Essa é a tragédia das reformas e da medida verde e amarela que está no Senado. Mobilize-se para não tirar direito. E aí E aí E aí E aí